A Ferrari saltou de qualidade em 2021 em relação a 2020, isso foi muito óbvio. Mas em 2022, aonde vai essa Ferrari? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum aqui, já convidando todo mundo a deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, faz aquelas coisas todas que os youtubers já estão acostumados a pedir. Vamos falar de Ferrari aqui então. Vamos falar de Ferrari porque foi muito evidente o salto de qualidade que a Ferrari deu em 2021 na relação com o ano anterior. A Ferrari teve uma das suas piores temporadas na história em 2020, depois de todo aquele celeuma envolvendo ilegalidade no motor em 2019, veio para 2020 fazer o que foi a pior temporada em 40 anos. A pior temporada desde 1980. Então, a Ferrari chega em 2021 sem grandes expectativas, mas consegue dar um salto. Aí já sem o Sebastian Vettel, com o Carlos Sainz ao lado do Charles Leclerc, mas isso foi muito além dos pilotos. O carro se tornou muito melhor em vários aspectos. E aí a pergunta que fica, depois da Ferrari escalar esse pelotão, bater a Alfa Tauri, bater a Alpine, bater até a McLaren, que era, de certa forma, algo que não era esperado, porque a McLaren vinha num momento muito bom nos últimos anos e começou 2021 muito forte, a gente fica imaginando o que a Ferrari pode conseguir para esse 2022 com um novo carro que já tem nome, a F1 75, a nova Ferrari que vai ser lançada oficialmente no dia 17 de fevereiro. Bom, eu começo adiantando que eu tenho boas expectativas do que a Ferrari pode fazer. E vamos lá. Nos últimos anos, a gente viu muitos não-me-toques e muitas notícias ruins nesse período de desenvolvimento envolvendo os carros da Ferrari. Quando a temporada começa, muito tarde, por conta da pandemia em 2020, a gente já sabia que a Ferrari considerava o próprio carro um desastre, meses antes da temporada, no começo do ano, porque foi para o túnel de vento e no túnel de vento descobriu que o carro não se sustentava. Ele não tinha velocidade, ele não tinha consistência, ele não tinha... É tudo que constrói um bom carro. Bom, veio 2021, as coisas mudaram, mas a gente ainda via um certo pessimismo da Ferrari, que dizia até, se tirava da briga, dizia que não ia disputar com a McLaren, que provavelmente ia terminar atrás, talvez até da Alpine, enfim. Só que o ano agora começa de maneira diferente. Primeiro porque a gente vê uma Ferrari que toda a imprensa italiana corre para afirmar, para informar, no caso, que é verdade, evidentemente, que conseguiu rapidamente a homologação da FIA. Isso não necessariamente é uma grande notícia positiva, mas nesse ano, nesse ano de muitas mudanças, do que já chamaram na própria Fórmula 1 de revolução, com novos carros, chassis e tal, e outras partes, até combustível, eu acho que isso tem seu fator e é muito importante. A Red Bull, por exemplo, tem suas dificuldades para homologar o carro. Surgiu notícia sobre a Mercedes tendo sido reprovada, e ela própria disse que não era bem assim, que os testes que disseram que ela reprovou não são testes obrigatórios para esse ano. Mas contra a Ferrari, não. Contra a Ferrari, há uma aprovação muito rápida, e há uma aprovação muito rápida numa Ferrari que fala de um carro muito agressivo, com linhas agressivas e mudanças muito agressivas para 2022, que não é necessariamente o estilo da Ferrari. Mas a gente sabe que é uma Ferrari que já fala em trazer um airbox diferente, é uma Ferrari que teve a possibilidade, no ano passado, por exemplo, ano passado entraram em vigor, com o teto orçamentário e afins, as restrições de desenvolvimento aerodinâmico, aerodinâmico dos carros. Então, as equipes puderam trabalhar na parte aerodinâmica, no túnel de vento, por exemplo, com base na classificação do campeonato de 2020, que para a Ferrari foi muito ruim. Então, o desenvolvimento aerodinâmico de túnel de vento foi muito maior para a Ferrari do que para qualquer outra equipe. A Ferrari, foi um levantamento dos amigos lá do The Race, site inglês, a Ferrari passou 1.920 horas, ou melhor, desculpa, não 1.920 horas. Ela fez 1.920 trabalhos no túnel de vento ao longo de 2021. A Mercedes ficou em segundo com 1.824. Red Bull e McLaren ficaram com 1.752. Então, a Ferrari fez todo um trabalho no túnel de vento em que ela própria, o chefe Matia Binotto, falou sobre isso. Praticamente todos esses trabalhos foram voltados para o projeto de 2022. Pouquíssimas simulações do túnel de vento foram feitas pensando no carro de 2021, que não foi uma realidade para a Mercedes Red Bull, por exemplo. Provavelmente foi misto na McLaren, mais puxando para 2022 até, mas não com tanta ênfase, muito provavelmente. Com relação ao motor, a Ferrari atualiza o motor no fim da temporada, foi a última equipe a atualizar o motor, com os tokens liberados para 2021, e aquilo é o que leva a Ferrari a, de fato, superar a McLaren e vencer essa batalha pelo terceiro lugar do campeonato. E esse motor vai ser mais modificado. Do ponto de vista de eficiência, o carro da Ferrari ainda era problemático em muitas partes no ano passado, ou em algumas partes. A Ferrari identificou todos os problemas de eficiência em 2020, mas por conta da evolução limitada em 2021, ela não pôde mexer em todas essas questões. Ela não pôde mexer na dificuldade de eficiência que tem com o bico extenso, largo, por exemplo. Então ela mexeu com a capacidade de impor downforce, de gerar downforce. E isso ela conseguiu fazer com certo sucesso no ano passado. Mas o carro ainda tinha suas irregularidades, gastava muito pneu dianteiro. Então a Ferrari tinha as respostas dos seus problemas de 2020 e até os de 2021, mas não pôde resolvê-los todos no ano passado. Então com possibilidade de trabalhar nesse projeto e sabendo muito bem o que ela precisava evoluir, eu acredito que a Ferrari tem nas mãos a chance de dar mais um salto importante. E aqui eu coloco um palpite. Assim, pra mim é muito difícil imaginar uma briga pelo título que não tenha como protagonista as Mercedes e Red Bull. Eu até consigo imaginar uma se distanciando e vencendo com larga margem, não com a batalha do ano passado. Mas eu tenho muita dificuldade de imaginar que as duas não vão continuar na frente, ou pelo menos começar o campeonato na frente, mesmo que todos os carros sejam muito diferentes entre si em 2021, porque é um livro de regras muito amplo, praticamente o dobro do anterior. Então, criando um carro do zero, um carro com regras tão abrangentes, naturalmente muita gente vai começar o ano com visões totalmente diferentes. Mas eu venho com um palpite. A Ferrari vence corrida em 2022. Mais ainda, a Ferrari vence mais de uma corrida em 2022 repete o terceiro lugar na pior das hipóteses no Mundial de Construtores e se aproxima de Mercedes e Red Bull. Eu não acho que a Ferrari vai brigar pelo título agora, mas eu acho que ela dá mais um passo importante e esse passo agora é voltar a vencer corridas, no plural. Essa é a minha opinião sobre a Ferrari, que, imagino, cresce em 2022. Valeu, pessoal! De novo, convido todo mundo a dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e, se possível, dar aquela compartilhada gostosa nesse vídeo. Eu volto na quarta-feira que vem, creio, mas todos os dias aqui no canal do Grande Prêmio no YouTube você tem vídeo falando sobre os mais borbulhantes assuntos do esporte a motor internacional. Um grande abraço em todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri